Oi Arianna, estou aqui para te mandar um grande beijo, agradecer o carinho aqui do bem e dizer uma coisa para você, espero que você acredite no que você quer, que vai em busca dos seus sonhos, que corra atrás e não hesita nunca, porque só você sabe quando você pode chegar, tá? Um grande beijo, agradecer com Deus, tchau, tchau. Qual é seu nome? Tchau, tchau, tchau. A segurança trouxe o Neymar ao lado, o Neymar conseguiu trazer o garoto que tentou por lá, a segurança tentou segurar, mas ele retirou a todos os olhos, esse garotinho sempre queria tirar uma foto, esse sim, na frente da vida da rainha, o garoto sim, na frente da vida da rainha, conseguiu tirar mais um. Vamos ver se vai entrar alguém aqui, ó, a gente está ao vivo agora, ó, manda um beijo para todo mundo, fala assim, aí galerinha, um beijo. Oi galerinha, um beijo. Tchau, 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 tchau. Não sei, tchau. Se a gente não olhar, tá? Amém. 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 Aplausos 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 Amém. Amém. Amém.